Boa noite, Sr. Presidente, novos colegas, assistentes aqui presentes, queridos ouvintes da Capitão FM, boa noite. Estou sentindo falta aqui, Presidente, é do nosso blogueiro, Cristiano Silva, ele não apareceu hoje, né? Não vai acontecer com nenhum motivo de doença. Nesse momento eu não pude deixar aqui de parabenizar a dona Viva de Agarulha Macedo, a minha madrinha, pessoa muito importante, que faz parte da minha vida, que aconteceu ontem. Minha madrinha, um beijo, sinta-se abraçada, tudo de bom, feliz. Diva, Diva, esposa de Viola, um beijo, sinta-se abraçada por tudo de bom na sua vida. Gostaria também de parabenizar aqui o guardão, filho do nosso amigo Alas, que era pai inteiro hoje, dá dois dias, tomava, comia pizza com ele, né? E a live também não era de sair esse recema do dia 436. Nesse momento, hoje, o que me trouxe essa tribuna, na verdade, foi um caso, mais um caso que aconteceu no nosso município, lidado à saúde. E dessa vez, foi um caso um pouco complicado e que eu vou deixar aqui uma mensagem para ver se o prefeito, a partir de o que aconteceu quinta-feira, quinta-feira passada, se ele se insalibariza um pouco, se ele vai botar a mão na consciência e ele vai administrar de uma outra maneira. Mais uma vez, houve um acidente no nosso município, onde envolveu quase todos os macabinenses conhecem, nosso amigo Bananinha, que é o Pascoal João, que todo mundo conhece o Bananinha Madura. Ele veio e levou um coice, e esse coice foi uma coisa bem trara, porque, graças a Deus, antes de eu ir para a tribuna, eu conversei com a mãe dele, ele está fora de perigo, mas ele ainda está internado em Salvador. E, por o fato de ser ali, perto de Zé Gonzaga, quem conhece Macajú, conhece Zé Gonzaga, sabe que o máximo que você vai gastar de um transporte de Zé Gonzaga para o hospital até Zé Gonzaga, eu vou botar aqui no máximo 10, 15 minutos. Não, eu estou exatamente naquela questão, você até avisar ao hospital e deslocar o carro. Então, no momento que houve o acidente, nós todos estávamos lá e ficamos todos preocupados, não foi uma coisa assim tão simples. E nós nos preocupamos em ligar para o hospital imediatamente. Só que, antes da gente ligar para o hospital, o rapaz estava lá de moto, ele pegou a moto imediatamente e veio até o hospital. Então, eu, cuidadosamente, liguei para o secretário Martoni, e ele me atendeu, o senhor, muito bem, e eu passei o que estava acontecendo. Só que nós solicitamos dele uma ambulância com marca, porque o caso do menino não foi um caso simples. E ele me falou que o carro já estava saindo. Demorou um pouco ao carro chegar, todo mundo lá desesperado, tentando ver o que fazia, esperando a ambulância. Tornei a ligar para ele e ele me falou, não, o carro já saiu. Quando chegou lá, infelizmente, veio um número. O quadro de Pascoal se encontrava, o quadro bonito se encontrava, não era o quadro de você colocar em um carro, um Uno, ele tinha que vir deitado, não estava com medo de ter tido alguma fratura, ou se sentiu na cabeça. Além disso, ele tem o medo de pegar de qualquer maneira, ele só se sentiu numa marca e foi com medo de ter tido alguma fratura, ele ir para a sua perna. Infelizmente, as ambulâncias de Macajuba, o gestor, quer essas ambulâncias para ver. Ele chegou que imediatamente cheguei no hospital, tinha uma ambulância lá, no plantão, parada, no parque do hospital, inclusive o nosso colega Azo, chegou lá no hospital, mostrei a ele, e vim na garagem da prefeitura para saber se tinha mais ambulância, porque se só tivesse aquela ambulância lá, eu não estaria aqui batendo porque foi pôr do carro. E tinha uma ambulância que tinha acabado de sair da revisão, tinha uma ambulância que estava lavando, e tinha aquela outra ambulância nova, que foi do governo federal, foi o estadual, foi o governo estadual parado na área da garagem. E o rapaz que tomou a conta dos carros, lá na conta da prefeitura da área da prefeitura, Léo, ele me falou, eu até queria deixar aqui para o gestor, para transferir Léo do carro dele como secretário de saúde, porque eu estou vendo que ele é muito competente na área de saúde, e ele passou para mim, que eu não fosse para lá fazer politicagem, em um momento nem que eu fui lá fazer politicagem, eu fui me informar do que estava realmente acontecendo, porque eu tive que falar com os pés no chão. E ele disse que a ambulância é para transportar o paciente do hospital para Salvador, quem vai desprender a sua forma, o Zé Mudo para o carro não. Infelizmente, ele mostrou não ter nenhum conhecimento na área da saúde, você faz, faz, no outro carro, faz, você está a 30 quilômetros, um carro vai gastar duas, três horas para chegar até o paciente, você não vai esperar, mas onde você pode, no máximo, dez, cinco minutos, na hora de chegar, você pega um paciente que levou um bom, como ele levou, para rodar num carro de qualquer jeito, é complicado, é bem melhor, porque quem já teve uma habilitação, e até o empieiro, ele já teve uma habilitação, ele fez curso de primeiros socorros, que os primeiros socorros é o que você tem que ter mais cuidado. Esse dia, ele chegou a atenção, um acidente que teve, estava vendo a televisão, e o bombeiro foi recatando pessoas, e um paciente, já tinha um pouquinho a mais marca, para ele pegar e botar na marca, o pessoal do corpo do cabelo ficou ali fazendo, os primeiros socorros ali, mas não conduziu sem a marca, esperou chegar uma outra ambulância, para pegar o paciente na marca, então, não é, não é normal você pegar, um paciente, de qualquer maneira, botar em cima de um carro, quando você vê que é uma coisa simples, não, você não vai nem esperar, ligar para o hospital, mas eu tenho que, chamar a atenção do gestor, que tem, quatro ou cinco ambulâncias, no nosso município, que deixe uma ambulância disponível, para que, quando tem um caso desse, esse já é o segundo caso do prevencil, milhares do ano, mais ou menos, um rapaz jogando bola, o campo da Iramaia, tratou a pé, foram buscar, um rapaz veio gritando, gemendo no banco, de trás do mundo, esse agora, da quinta-feira, o menino estava lá, praticamente desmaiado, não tinha como a gente botar ele, duas pessoas, tem três pessoas segurando ele, para que ele comece, levando o trombo, no fundo do mundo, isso é impossível, você carregar, quando você fica em frente, para mandar um carro, e vai no carro qualquer, tudo bem, mas quando a gente ainda fala, tivemos o cuidado, de falar para o secretário de saúde, a gente ligou para Léo Zé Miro, Léo Zé Miro foi até o hospital, falou para o pessoal, manda um ambulância, que não está bem, manda um ambulância com a marca, é tanto que ele está em Salvador, já passou por uma cirurgia, graças a Deus está bem, mas foi um caso complicado, eu queria que, para minimizar, eu não tenho o nome da médica, que estava no plantão, médica, por sinal, é blocada, é muito competente, que transferiu o menino imediatamente, é tanto que o menino não foi operado na quinta-feira de noite, porque não tinha anestesista no hospital onde ele foi, então não era um caso tão simples, para você pegar um paciente desse, e jogar de qualquer forma, no fundo de um mundo, então deixa aqui, eu quero até chamar a atenção, até que os veiatores da bancada, de situação, chamassem o gestor, falassem, vamos deixar, tem cinco ambulâncias, vamos deixar um ambulância aqui, para fazer os primeiros socorros, que é muito importante, essa expressão dos primeiros socorros, não vou culpar aqui, 100%, o secretário de saúde, que nós sabemos, que, se o prefeito dizer assim, as ambulâncias rodam, o secretário de saúde, não vai dizer que não pode, na verdade, a gente sabe, que tem, é, a gente fala da boa vontade, o gestor, então, vou trazer uma questão, aqui na área da saúde, já que estou aqui, meu tempo já, deve estar perto, se desgotar, é, onde teve aqui, é evento, quarta-feira, que foi lá, no centro comunitário, onde, eu vi, que era até, para analisar os homens, a quantidade de homens, que tinha lá, para fazer, aquela, acompanhamento, para ouvir a palestra, do Dr. Wilson, muito, muito gratificante, e isso, demonstra, a necessidade de um urologista, no nosso município, eu realmente, fui até lá, não esperando a quantidade, de pessoas, que eu encontrei lá, e muita gente, queria patrinizar aqui, colégio, olha, o que é para mim, isso aqui, é, os agentes de saúde, que eu vi, que todos os agentes, se empenharam, divulgaram, porque, eu conheço, uma boa parte, das pessoas, desse município, e vi, tinha pessoas, da zona rural, de Santa Luzia, Maia da Nova, tinha pessoas, de várias regiões, daqui da sede, então, é muito gratificante, quando você vê, um profissional, é, fazer seu trabalho, com perfeição, então, hoje, apesar de eu ter as críticas, para a saúde, eu quero parabenizar aqui, a médica, infelizmente, eu não peguei o nome dela, não sei a médica, que estava no portão, foi a Devan, não? É, a Devan, eu queria parabenizar, pela competência, transferir, porque, se o médico, chegou ao médico, se uniu, demora mais um pouco, talvez, o padre, ele se agravasse, e queria também, parabenizar, os agentes, comunitários de saúde, por um trabalho, prefeito, eu vi, a gente vê, ó, quando, o agente comunitário, parte para o campo, que parte para fazer um bom trabalho, eu tenho certeza, que eles, fazem a parte deles, então, desde já, muito obrigado, queria agradecer a todos vocês, e até segunda-feira, se Deus quiser. Dando continuidade, a palavra está planteada,